Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções e produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo, aqui você conhece e confia. Cidade Policlínica, aqui o plano é cuidar bem de você. Comece bem o seu dia com um delicioso café da manhã e aquele pão quentinho preparado especialmente para você na Panificadora São Vicente. Tortas, bolos, salgados, sucos, delícias que vão te deixar com água na boca. Panificadora São Vicente, aberta de segunda a sábado, das 5h às 19h. Para viver mais é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada, que com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado, em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária, com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bolsoé Vanderlei, número 866, no Centro de Patos, telefone 3421-7233. Chegou um novo CCA pra você. Online, ao vivo e presencial. Juntos, o mesmo conteúdo, a mesma qualidade para todas as idades. Você pode decidir a cada aula onde vai aprender inglês ou espanhol. Na sala de aula com sua turma, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Sempre com a presença do seu professor, interação com os amigos e muita conversação. A flexibilidade que você precisava com a nossa qualidade de ensino. O Centro Clínico Humanizar oferece assistência completa em saúde e qualidade de vida, com acolhimento e empatia. A Humanizar conta com atendimento nas áreas de psicologia, nutrição, psiquiatria, além de fisioterapia, pediatria, fonaudiologia e prática de yoga. Tudo com os melhores profissionais do mercado, em um espaço com ampla e adequada estrutura para cuidar da sua saúde física e mental. O Centro Clínico Humanizar é o lugar perfeito para você que busca saúde, equilíbrio e bons hábitos. As diversas especialidades atuam de forma humanizada, para garantir tratamento eficiente. A sua jornada em busca de uma vida mais saudável e feliz passa pela Humanizar. O mais novo Centro Clínico de Patos, que chegou para cuidar bem de você. Rua Vidal de Negreiros, número 299, no centro. Sejam todos muito bem-vindos a mais um A Fé que Transforma. Amém. Nós somos acolhidos agora na graça, no poder, na fé, na esperança, no amor que emanam da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Entra Jesus na minha casa, nessa hora tão maravilhosa, nessa hora de tantas bênçãos. Entra Jesus e transforma a minha casa num santuário. E transforma Jesus a minha casa num santuário de união, de paz, de concórdia, de reconciliação, de perdão, de felicidade. E transforma Jesus a minha casa num templo sagrado, de solidariedade, de muito amor e de muita felicidade. Que Deus nos abençoe com a presença de Nossa Senhora, Jesus, Maria, José, minha família, vossa é. Jesus, Maria e José, minha família, vossa é. Minha casa, minha casa, santuário, templo sagrado, reina Senhor, afasta de minha casa. Todo sentimento, todo pensamento, toda atitude de derrota, de fracasso, de falência, de sucumbência, de flagelo, de sofrimento. Afasta, Senhor, todo sentimento, todo pensamento, toda atitude de rejeição, de abandono, de derrocada. De aniquilamento, de destruição, afasta, Senhor. Afasta, Jesus. E você lembra que nós aqui no programa A Fé que Transforma, meditávamos sobre a pessoa de Ezaquiel. Vocês lembram? Ezaquiel, que procurou a sua felicidade nas riquezas, nas posses, nos dividendos, nos bens materiais. Encontrou? Encontrou? Encontrou a felicidade? Não. Encontrou a paz que ele aspirava? Não. Encontrou a realização que o coração dele almejava? Não. Encontrou a vitória que ele sonhava? Não. Mas ele teve a humildade. É preciso que eu e você tenhamos humildade. Como é, Padre, humildade. Já dizia o provérbio popular. A humildade cabe em todo lugar. Ezaquiel admitiu suas próprias fraquezas. Suas próprias fragilidades. Suas próprias debilidades. Suas próprias carências. Sua própria escassez. Suas próprias lacunas. Ele admitiu que o lugar onde ele estava buscando felicidade, não estava lhe dando essa felicidade. Às vezes, a gente erra, 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 mas a gente não tem a humildade de dizer, nós erramos. Não é verdade? Falta-nos muitas vezes a humildade. Às vezes, nós somos como uma, coloquialmente falando, um burro, um burro inveterado no mesmo caminho. Só posso andar aqui. Só posso fazer assim. Só posso fazer isso. Mas isso tem lhe dado felicidade? Deixe de ser um burro, um burro emperrado no erro. Deixe de ser um ignorante. Você precisa mudar. Nós precisamos mudar sempre. Nós somos uma metamorfose constante. Uma transformação constante. Uma mudança contínua. Agora, você incude em permanecer no erro. E eu lhe pergunto. Onde você está? Você está bem? Você está bem, meu filho? Você está bem, minha filha? O que você está fazendo? Está lhe dando a felicidade? Lembre-se. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para sorrir. Você nasceu para a glória. Você nasceu para a vitória. Você nasceu para as bênçãos do Senhor. Você nasceu para ser um abençoado. Uma abençoada. As pessoas com quem você está se relacionando. Elas estão... Quem faz, faz algo para alguém. Elas estão lhe fazendo feliz. Estão ou não? Onde você está? Você está bem, de verdade? Ou você está... Emperrado, empencado? Travado no erro. Mas não tem a humildade de admitir que precisa mudar. Que precisa evoluir. Que precisa... Que você precisa se transformar. Que você precisa se ressignificar. Que você precisa se redimensionar. Zaqueu teve essa humildade. Ele admitiu... Suas carências. Ele admitiu seus traumas. Ele admitiu seus complexos. Por isso mesmo... Suas psicoses. Suas neuroses. E ele subiu... Na árvore. Se eu não sou grande... Se eu não sou grande... Na estatura... Que eu seja grande... Na humildade. Que eu seja grande... Na fé. Que eu seja grande... Na esperança. Se eu não cresci... Na exterioridade... Que eu cresça na minha interioridade. Que eu cresça na minha alma. No meu espírito. Nos meus valores mais nobres. Que eu cresça... Nos meus predicados mais nobres. Nas minhas qualidades mais essenciais. Que eu cresça... Como homem. Como mulher de Deus. Que eu cresça como cristão. Filho amado. Filho querido. Filho abençoado. Filho especial. Que eu cresça como um filho de Deus. E a Isaqueu cresceu... Na fé. Na esperança. Na humildade. E na caridade. Ele subiu no sicômoro. Para ver Jesus. Eu quero ver Jesus. Eu preciso ver Jesus. E mais do que isso... Eu preciso me encontrar... Verdadeiramente com Jesus. A minha vida só vai ter sentido de verdade... Quando eu me encontrar... Verdadeiramente com Jesus. Você... Já se encontrou verdadeiramente com Jesus? Caminho, verdade e vida. Luz e ressurreição. Árvore da vida eterna. Fonte da verdadeira felicidade. Você... Já viu Jesus? Você... Já se encontrou... Verdadeiramente com Jesus? Você... Já fez a experiência pessoal? A experiência pessoal? A sua experiência com o amor de Deus? A nossa vida só vai ter sentido... Quando a gente fizer... Essa revolucionária comunhão... Com o amor de Deus. Esse revolucionário encontro... Com a pessoa de Jesus. Ei... Você... Precisa se encontrar... Com a pessoa de Jesus. Nós precisamos. Não com a ideia... Sobre Jesus. Não com as teorias... Sobre Jesus. Não com as teologias... Sobre Jesus. Não com as elucubrações... Os mitos... As fantasias... Não. A gente como Zaqueu... Precisa ver... Precisa se encontrar... E precisa experimentar... De verdade... A pessoa... A palavra... Mas principalmente... A pessoa de Jesus. Você... Que me assiste agora... Você... Já se encontrou... Com a pessoa de Jesus? Sim ou não? Sim Senhor Jesus... Eu te apresento agora... Todas as pessoas... Que estão perdidas... Eu te apresento Senhor Jesus... Todas as pessoas... Que estão desnorteadas na vida... Porque ainda não fizeram a experiência... Com o teu amor revolucionário... Com o teu amor... Que renova todas as coisas... Sim Senhor Jesus... Em cada âmbito da minha vida... Em cada dimensão da minha vida... Em cada aspecto da minha vida... Eu preciso... Me encontrar... Com a pessoa... Do Senhor... Senhor Jesus... Eu preciso ter... Mais intimidade... Com o Senhor... Eu preciso... Cultivar mais... A minha amizade... Eu quero... Ser mais... Amigo do Senhor... Eu quero... Viver mais... Essa amizade... Com o Senhor... Senhor Jesus... Minha vida... Está meio... Desorientada... Minha vida... Está meio... Bagunçada... Minha vida... Está meio... Desnorteada... Jesus... Eu estou... Meio... Perdido... Jesus... Senhor Jesus... Eu preciso... Eu preciso... Me encontrar... Com a pessoa... Do Senhor... Diga isso... Jesus... Eu preciso... Me encontrar... Com a pessoa... Do Senhor... Jesus... Eu preciso... Ser mais... Amigo... Do Senhor... Jesus... Eu preciso... Ser mais... Um aluno fiel... Um discípulo... Do Senhor... Jesus, eu preciso vivenciar com mais intensidade o amor, oh meu Deus, o amor incomparável que o Senhor tem por mim, o amor incomparável que o Senhor tem por mim. Meus irmãos, Zaqueu subiu naquele pé de árvore e quando Jesus estava passando, olha que coisa linda, Jesus olhou para cima e disse, Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, hoje eu vou ficar na sua casa, desce depressa, hoje eu vou ficar na sua casa, hoje eu vou transformar a sua casa, hoje eu vou renovar a sua casa, hoje eu vou reconstruir a sua família, hoje eu vou refazer o seu matrimônio, hoje eu vou abençoar o seu lar, desce depressa, hoje eu quero ficar na sua casa, diga amém meu irmão, diga comigo, entra Jesus, entre Jesus, as portas estão abertas, as portas estão escancaradas, revoluciona Jesus, transforma Jesus, renova Jesus, regenera Jesus, converte Jesus, sacode minha casa, tira a poeira da minha casa, tira a sujeira da minha casa, tira a imundície da minha casa, tira o pecado da minha casa, tira, tira, tira a maldade da minha casa, Jesus, tira Jesus a desobediência, a insubordinação, o pecado, tira Jesus as trevas, as trevas da minha casa, hoje eu quero ficar na sua casa, interessante, Lucas 19, Lucas capítulo 19, Zaqueu desceu depressa e com alegria, a gente para receber Jesus, a gente para se encontrar com Jesus, a gente para fazer a experiência com o amor de Jesus, a gente para fazer o encontro amistoso, de amigo para amigo, com a pessoa de Jesus, a intimidade com Jesus, a gente tem que ir depressa, depressa, rápido, ligeiro, e com alegria, ei, a gente precisa ir depressa e com alegria, quantas vezes a gente tem pressa para outras coisas, pessoas efêmeras, passageiras, enganosas, ilusórias, que não nos dão a felicidade que prometem e que nós buscamos, quantas coisas temos, quantas vezes temos pressa, temos pressa para ir ao encontro de coisas tão passageiras e mentirosas, mas quantas vezes nós não temos pressa para ir ao encontro daquele que é a verdadeira paz, que é a verdadeira luz, que é o verdadeiro amor, que é a verdadeira realização, que é a verdadeira vitória, que é a verdadeira benção, que é a verdadeira glória na sua vida, na sua história, na sua família, na sua existência, em toda a sua caminhada, não temos pressa, a gente tem pressa para buscar as coisas relativas, mas muitas vezes a gente não tem pressa para buscar a realidade absoluta, insuperável, insubstituível e eterna, que é a pessoa de Jesus, quem tem Jesus, tem tudo, quem não tem Jesus, não tem nada, ei, ô glória, quem tem Jesus, tem tudo, quem não tem Jesus, não tem nada, Deus pode tudo, 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 Deus quer, Deus pode e Deus faz, e aqueles que semeiam entre lágrimas, colherão com alegria, porque a verdadeira alegria, vem da palavra e da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, vem da obra, da doutrina e da pessoa de Jesus, é preciso ir com alegria ao encontro de Jesus, quantas pessoas vão ao encontro de Jesus? morgadas, amorfas, desanimadas, quantas pessoas que estão me escutando agora, estão assim, aflidas, angustiadas, amorfas, estão assim, desanimadas, dilaceradas, sem vida, sem vigor, sem entusiasmo, ei, Jesus vai entrar na sua vida, é assim que você vai o receber, é assim que você vai o acolher, é assim que você vai o abraçar, Jesus, olhem a profecia, olhem a profecia, Jesus está entrando na sua vida agora, Jesus está entrando na sua história agora, Jesus está entrando na sua família agora, Jesus está entrando na sua casa agora, Jesus está entrando no seu coração agora, alegria, motivação, entusiasmo, intrepidez, empolgação, parresia, determinação, perseverança, júbilo, exultação, regozijo no Senhor, porque a alegria do Senhor, é a minha força, é a minha paz, é a minha salvação, é a minha vitória, é a minha paz, minha salvação, minha vitória, e Jesus entrou na casa de Ezaquiel, e quando Jesus entrou na casa de Ezaquiel, a primeira coisa que Jesus disse lá, naquele homem tão traumatizado, tão complexado, naquele homem que se refugiou, que se escondeu, por trás do dinheiro, da idolatria ao dinheiro, da idolatria aos bens materiais, às posses, às propriedades, às conquistas humanas, a primeira coisa que Jesus disse na casa de Ezaquiel, hoje a salvação entrou na sua casa, hoje a salvação entrou na sua casa, e Jesus disse, porque esse homem, esse homem também é um filho, de Abraão, ninguém merece, mas todos nós precisamos, hoje a salvação, está entrando na sua casa, está entrando na sua vida, está entrando no seu trabalho, no seu local de emprego, nos seus estudos, na sua profissão, nos seus deveres, nos seus compromissos, nos seus sonhos, e a presença de Jesus, foi tão impactante, tão revolucionária, tão transformadora, tão motivadora, que Ezaquiel, ficou profundamente, comovido, profundamente, atingido, e penetrado, pelo amor de Deus, Ezaquiel, foi impactado, pelo amor de Deus, Ezaquiel, foi sacudido, pelo amor de Deus, como que, ele dizendo, você que buscou, a paz, em tantos outros lugares, você que buscou, o amor, em tantos outros lugares, você que buscou, a felicidade, em tantos outros lugares, você que buscou, falsos amores, falsos prazeres, falsas felicidades, falsas alegrias, agora, agora Ezaquiel, hoje Ezaquiel, sou eu, hoje Ezaquiel, é você, meu irmão, é você, minha irmã, hoje, você está sendo, envolvido, pelo verdadeiro, amor, de Jesus, hoje, você está sendo, envolvido, pela verdadeira, felicidade, hoje, você está sendo, envolvido, pela verdadeira, paz, hoje, você está, sendo envolvido, pelo verdadeiro, projeto, vital, hoje, você está, envolvido, está sendo, envolvido, pela misericórdia, do Senhor, hoje, você vai entender, que você nasceu, para dar certo, você nasceu, para ser feliz, você nasceu, para ser livre, você nasceu, para ser grande, você nasceu, para ser abençoado, em tudo isso, somos mais, do que vencedores, em tudo isso, somos mais, do que vitoriosos, a presença de Jesus, foi tão transformadora, tão revolucionária, tão renovadora, que Ezaquiel, ele se converteu, quem se encontra, com Jesus, se não mudar de vida, pode ter, pode ter, se encontrado, com outra coisa, com outra realidade, com uma ideia, gnosticismo puro, mas não se encontrou, com Jesus, se você, se encontrou, com Jesus, sua vida, necessariamente, tem que mudar, seus caminhos, necessariamente, tem que ser mudados, sua história, nunca mais, ei, ei, Zaqueu, hoje sou eu, Zaqueu, hoje é você, seus caminhos, nunca mais, serão os mesmos, sua história, nunca mais, será a mesma, hoje, no dia de hoje, você que está assistindo, a fé que transforma, sua vida, vai ser uma, até hoje, e daqui para frente, sua vida, vai ser, completamente, diferente, sua vida, vai ser, completamente, abençoada, Zaqueu, foi tão transformado, que a conversão, mais difícil, aconteceu, a conversão, do bolso, algumas pessoas, brincam, e diz assim, a conversão, mais difícil, não é do coração, é do bolso, a presença, de Jesus, sacudiu tanto, mexeu tanto, revolucionou tanto, mudou tanto, Zaqueu, que Zaqueu disse, eu nunca mais, vou roubar ninguém, eu nunca mais, vou furtar ninguém, eu nunca mais, vou explorar ninguém, eu vou dar, a metade, dos meus, bens, aos pobres, e se eu roubei alguém, eu vou devolver, quatro vezes mais, meu Deus, Zaqueu, não era mais escravo, dos bens materiais, Zaqueu, não era mais escravo, das posses, do dinheiro, da avareza, da soberba, do consumismo, do materialismo, da ganância, das vaidades, Zaqueu agora, em Jesus, ele descobriu, que ele nasceu, para ser livre, olha para mim, você também, nasceu, para ser livre, você também, nasceu, para ser feliz, você também, nasceu, para ser de Deus, você também, nasceu, para ser grande, você também, nasceu, para voar, você também, nasceu, para ser alegre, você também, nasceu, para ser, agraciado, o Senhor, esteja convosco, Ele está no meio de nós Desça sobre todos nós Especialmente sobre as pessoas Que ainda não tinham encontrado O verdadeiro sentido da vida Que ainda estavam Tristes Porque buscavam alegria Em lugares e pessoas Errados Porque ainda Não estavam em paz Porque buscavam a paz Em pessoas e lugares errados Como Zaqueu Que todas as pessoas hoje Façam a experiência Com o amor de Deus Todas as pessoas se sintam Amadas Todas as pessoas se sintam Amadas agora Todas as pessoas se sintam Acolhidas agora Todas as pessoas se sintam Abraçadas agora Todas as pessoas se sintam Perdoadas agora Todas as pessoas se sintam Reconciliadas agora Todas as pessoas se sintam Livres E felizes Em Cristo Jesus E desce sobre você Que precisa de uma cura E de uma libertação A bênção Do Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Zaqueu Mudou de vida Você Se encontrando com Jesus Você Também Vai mudar De vida Vai ser mais iluminado Mais agraciado Mais abençoado Muito mais feliz Muito mais livre Ei Porque essa é A fé Que transforma Transforma Quer cuidar do seu carro Com conforto Segurança E agilidade Há 20 anos O Varejão do Óleo Faz isso por você E seu automóvel Com uma equipe de técnicos Treinada Garantimos o serviço De troca de óleo Com total qualidade E as mais modernas Opções e produtos Trabalhamos com todos os tipos De lubrificantes E óleos Para motor Caixa de marcha Mecânica E automática Suspensão Hidráulica E muito mais No Varejão do Óleo Você encontra Tudo o que precisa Para carros de passeio Caminhões Máquinas pesadas E geradores Com melhor preço E as melhores condições De pagamento Além de um atendimento Personalizado No Varejão do Óleo Tem ainda o serviço De lavagem especial Para deixar o carro Limpo e brilhando Tá esperando o que? Varejão do Óleo Aqui você conhece E confia Cidade Policlínica Aqui o plano É cuidar bem de você Comece bem o seu dia Com um delicioso Café da manhã E aquele pão quentinho Preparado especialmente Para você Na Panificadora São Vicente Tortas Bolos Salgados Sucos Delícias Que vão te deixar Com água na boca Panificadora São Vicente Aberta de segunda E a possibilidade Que você precisava Com a nossa qualidade De ensino O Centro Clínico Humanizar Oferece assistência Completa em saúde E qualidade de vida Com acolhimento E empatia A Humanizar Conta com atendimento Nas áreas de psicologia Nutrição Psiquiatria Além de fisioterapia Pediatria Fonaudiologia E prática de yoga Tudo com os melhores Profissionais do mercado Em um espaço Com ampla e adequada Estrutura Para cuidar Da sua saúde Física E mental O Centro Clínico Humanizar É o lugar perfeito Para você que busca Saúde Equilíbrio E bons hábitos As diversas especialidades Atuam de forma humanizada Para garantir Tratamento eficiente A sua jornada Em busca de uma vida Mais saudável E feliz Passa pela Humanizar O mais novo Centro Clínico de Patos Que chegou Para cuidar Bem de você Rua Vidal de Negreiros Número 299 No Centro